Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria mostrar para vocês um macete, principalmente para os astrônomos amadores, tá? Mais para os astrônomos amadores. Aquele pessoal que gosta de astronomia, que tem um telescópio em casa, mas fica meio difícil para eles conseguir localizar um objeto no céu. Vamos supor um cometa. Tem um cometa novo, foi anunciado que um cometa vai estar passando nas condenadas tais, tais, tais. Mas a pessoa não tem um instrumento que tenha condições de colocar aquelas coordenadas no instrumento para localizar o objeto. Mas vamos dizer que você tem a indicação assim, o cometa vai passar 5 graus ao sul da estrela de Sirius. Então eu vou ensinar uma regrinha básica para vocês que não tem instrumentos assim capazes de localizar um objeto no céu através desse instrumento. Uma regrinha básica, fácil, tá? Para vocês medirem distâncias angulares no céu com as mãos, com a mão de vocês, tá? Olha, é uma coisa aproximada, claro, lógico, tá? É uma forma de medir de forma aproximada, não é uma medida exata, mas ajuda muito, ajuda bastante. E vai ficar muito mais fácil para vocês apontarem para o local se vocês souberem. Se eu disser assim, por exemplo, que o cometa Tau está passando a 5 graus ao sul de Sirius, tá? No dia Tau, às tantas horas. Aí vocês vão ter uma ideia de como é que vocês vão apontar para 5 graus ao sul de Sirius sem ter nenhum instrumento ou um telescópio que tenha capacidade de colocar nas coordenadas, caso vocês tenham um mapa, caso vocês vão lá para o estelário e vê as coordenadas direitinha, tá? Então, é uma forma muito fácil de ser usada com as suas mãos e vocês verem como é que se mede uma distância angular entre uma estrela e outra, para vocês descobrirem o objeto que vocês querem observar, ou até mesmo para vocês medirem o tamanho angular de um objeto. Como, por exemplo, o tamanho angular da Lua. Qual é o tamanho da angular da Lua que ela vai estar se apresentando quando estiver cheia agora? Ok? Vocês sabem como é que se faz isso? Já viram antes? Qualquer livro de astronomia amadora, assim, manual de astronomia amadora, perdão, qualquer manual de astronomia amadora que vocês comprarem, que vocês obtiverem, pode ter essa regrinha, que é muito simples, é muito fácil, vocês vão gostar muito. Querem saber como é que é? Vem comigo! Bom, gente, o negócio é o seguinte, vocês têm na mão de vocês aqui, ó, cinco dedos, tá? Então, vamos fazer assim, ó, esse dedo mindinho aqui, ele vale um grau, tá? Então, se vocês apontarem ele para o céu, assim, colocar ele numa determinada estrela, a ponta dele numa determinada estrela, a distância que vai ter para o final do dedo é de um grau, tá ok? Três dedos juntos são cinco graus. Eu estou colocando aqui uma imagem para vocês verem mais ou menos como é que é a medida da coisa, tá? A mão fechada são dez graus. Isso aqui, ó, o símbolo do Rock and Roll, tá? São quinze graus. E esse aqui, que é a maior distância, são vinte e cinco graus. Tá bom? Então, isso aí já ajuda bastante. Não vamos entrar em detalhes aqui. Eu estou dando, no caso do cometa passando ao sul de Sirius, é só um exemplo, tá? Não vamos dizer aqui, não, mas é impossível passar um cometa a cinco graus ao sul de Sirius. Não, tudo bem. É só um exemplo, tá? Eu só estou citando isso como um exemplo. Então, se vocês, vamos supor que vocês queiram saber onde é que fica cinco graus ao sul de Sirius para vocês poderem observar o cometa com o telescópio de vocês, caso vocês não tenham os instrumentos necessários para ver através das coordenadas que o mapa vai dar para vocês. Então, cinco graus, como eu falei, três dedos. Vocês têm que conhecer a constelação do Cão Maior, saber onde está Sirius. Achou Sirius? Onde está o Paulo Sul? Para onde? Que direção é sul? Tem que saber isso também. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão chegar em Sirius, vão colocar três dedos para baixo e aqui embaixo são cinco graus. Certo? Embaixo do terceiro dedo é aproximadamente, vou repetir a palavra, aproximadamente cinco graus. Tá? Então, relembrando, ó, um dedo aqui, o dedo mindinho, um grau. Tá? Três dedos, cinco graus. Tá? A mão fechada, dez graus. Rock and roll, quinze graus. E isso aqui, vinte e cinco graus. Vocês podem fazer combinações também, né? Se um dedo é um grau, dois dedos, dois graus. Tá bom? Então, era isso. Era essa aulinha que eu queria trazer para vocês hoje. Lembrando que, muito embora o Sol pareça ser muito maior, o tamanho angular dele pareça ser muito maior do que a Lua, por causa do brilho, na verdade, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho angular. Isso por causa da distância, da diferença de distância do Sol e da Lua em relação à Terra. A Lua está, aproximadamente, em média, quatrocentas vezes mais perto da Terra do que o Sol. Isso faz com que o tamanho aparente deles sejam iguais, sejam mais ou menos iguais. Tá? O tamanho médio da Lua cheia é de meio grau, ou seja, meio dedinho. Assim, se vocês me tirem. Se vocês forem comparar o tamanho angular da Lua e do Sol, cuidado quando olharem para o Sol, tá bom? Não demorem muito com o olho diretamente para o Sol, porque pode prejudicar e muito a vista de vocês. Tá bom? Guardem esse conselho. Aprenderam a regrinha das mãos? Muito bom, era isso que eu queria. Um abraço para vocês, deixem um like se gostaram, compartilhem, tá? Mostrem para os amigos os vídeos. Um abraço e tchau, tchau! Um abraço e tchau, tchau!